Começaram as promoções de Primavera na Steam e eu sempre faço um vídeo desse estilo listando jogos que eu considero bons que eu recomendo e que estão em um bom preço. Então se inscrevam aí pra não perder os próximos e bora listar 10 recomendações. Começando pelo Valkyria Chronicles, que é um RPG japonês de estratégia que se passa em uma versão alternativa à Segunda Guerra Mundial e ele tem meio que um estilo de anime assim. E os combates são em turnos, ele é estilo jogos como XCOM, mas o player vai poder mirar durante os seus tiros. Então ele acaba sendo um pouco mais profundo no seu gameplay, é um jogo que tem uma história muito boa, é uma atmosfera bem legal que é criada nessa narrativa e é sempre citado como um dos RPGs mais subestimados da indústria dos games. Mas são mais criativos, não é apenas escolher o ataque de forma entediante, tem alguns sistemas mais bem elaborados e ele tem um estilo pixelado que me agrada muito e é o tipo de jogo que fãs de RPGs clássicos deveriam dar uma chance. Depois tem o Salt and Sanctuary, um jogo que é Souls, mas 2D. E essa é a forma mais direta de falar sobre ele, é como se fosse Dark Souls 3 em um panorama 2D com câmera lateral e elementos Metroidvania mais tradicionais ali. Aí tem diversas builds, é um daqueles jogos que dá pra rejogar 10 vezes cada vez com um estilo de personagem e vai ser uma experiência única. Tem diversos bosses, vários deles são opcionais, vários segredos pra serem encontrados. Então toda a experiência de Dark Souls mais a estilo do Dark Souls 3, que inclusive é o meu favorito dos 3, é aqui o que o Salt and Sanctuary tenta criar em uma perspectiva 2D. que foi um jogo que me surpreendeu, eu gostei muito e eu recomendo pra todo fã de jogos desse estilo. Falando agora de um jogo desse ano, um roguelike, Vampire Survivors, um jogo que inclusive eu fiz vídeo sobre ele aqui esse mês. Ele estava em Early Access há um bom tempo, mas foi lançado em 1.0 no mês passado e é um roguelike que tem um gameplay muito viciante. Eu inclusive coloquei como título do vídeo o jogo mais viciante de 2022 e é um jogo que vai aparecer nas discussões de jogos do ano de 2022. A forma que eles conseguem fazer uma premissa simples, tão bem feita, que coloca ele entre os melhores jogos, é algo que merece ser elogiado. E foi um jogo que virou febre entre streamers ao decorrer do ano e todo mundo deveria dar uma conferida. Então Vampire Survivors candidato a melhor jogo indie de 2022. Aí a gente chega em um RPG de ação isométrico, Green Dawn. É um jogo estilo Diablo, pra falar de forma bem breve. Ele tem premissa Dark Fantasy, o player vai ter diversas classes pra escolher e uma árvore de talentos pra expandir. Aí vai trabalhar muito com loot, aquela questão de farmar experiência, farmar itens mais raros, melhores equipamentos. E ele tem a opção de co-op também. Então é uma ótima alternativa pra quem gosta desse gênero jogar até que o Diablo 4 seja lançado no ano que vem. Aí a gente chega no Sleeping Dogs, que é um jogo que eu joguei pela primeira vez esse ano e fiz um review completo dele aqui. É um jogo mundo aberto, que trabalha tanto com luta quanto com tiro em terceira pessoa, ambos. E aí a narrativa é com uma premissa de um mundo do crime, assim, uma máfia chinesa que o player tenta se envolver, ser um infiltrado da polícia. Com vários acontecimentos que colocam tudo à prova, bem o estilo de filmes ali dos anos 90, inclusive. E tem bastante conteúdo opcional. Como eu falei, eu fiz uma análise completa dele aqui pra quem quiser dar uma conferida. E hoje ele aparece por um preço muito atrativo. Falando agora de um jogo de estratégia em tempo real, Company of Heroes 2. É um jogo que você passa na Segunda Guerra, mas apesar dele ser estratégia em tempo real, ele não tem a estrutura tradicional de outros títulos. Ele é mais focado em poucas unidades, e não tanto na construção de base. Ele tem um lado mais tático pra ele. E aí tem todas as questões históricas que rolaram durante aquela época. Ele tem opções de multiplayer, e ele consegue criar uma atmosfera muito boa da guerra, apesar de ser câmera isométrica. E eu tô recomendando ele aqui, porque em fevereiro nós vamos ter o lançamento do Company of Heroes 3. Que é um jogo que tá com uma cara muito boa, e com certeza a gente vai comentar sobre ele aqui. Falando agora de um jogo indie de ação, Katana Zero. Um jogo que tem uma ação muito frenética, com câmera lateral, e ele lida com aquele sistema de um hit. O player elimina os inimigos com um golpe só, mas morre com um tiro só. Ele tem uma trilha sonora fantástica, o gráfico pixelado dele é o estilo que eu acho o mais legal em jogos. E a história tem muitos plot twists, e é muito melhor do que qualquer um poderia imaginar ao ver as imagens do jogo. É um dos meus jogos indie favoritos dos últimos anos, e um que todo mundo que gosta desse estilo deveria dar uma conferida. Ele tem uma certa exigência de mecânica e reflexo, mas mesmo assim eu acho que vale a pena dar uma chance. Wolfenstein The New Order, o primeiro desse reboot que a Bethesda realizou com a franquia Wolfenstein na última década. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, pra quem não sabe. E aí a história e os personagens são o que mais torna ele atrativo. A forma que tudo é elaborado, o grupo de personagens tem um arco fantástico, e vários plot twists com acontecimentos bizarros. E aí começar por esse, dá um bom indício do que vem a seguir, pra aí sim chegar no Wolfenstein 2, que eu acho o melhor da franquia. É uma franquia que tem a proposta de criar um cenário alternativo pra Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha conseguiu vencer a guerra por meio de vantagens na engenharia, digamos assim, vantagens mecânicas. Como criar cachorros mecânicos, armadura pros soldados e tudo mais. E aí o jogo trabalha com como ficou o mundo depois da vitória dos alemães. E é uma história que todo mundo deveria dar uma conferida, tem um visual fantástico. E um gameplay bem tradicional, apesar de ser um pouco difícil. E por último, Disco Elysium. Um RPG narrativo, é um jogo que tem elementos de RPG, e também elementos de jogos de aventura. Não tem nenhum tipo de batalhas, e ele tem uma versão atualizada que inclui voiceover. Então um dos grandes divisores do jogo, é que ele exigia muita leitura, e muitas pessoas não conseguiam desfrutar dele, porque era cansativo, apesar de ser uma das melhores escritas da história dos videogames. Isso também torna ela muito densa. Então agora com o voiceover, pode ser uma boa oportunidade pra mais pessoas darem uma chance pra ele. Inclusive eu sou uma dessas pessoas, eu já joguei o Disco Elysium, mas ele ficou muito pesado. Aquela leitura eu achei muito cansativa, e por isso eu acabei não gostando tanto assim quanto outras pessoas. E eu imagino que jogando com o voiceover, talvez a experiência seja melhor. Foi um jogo que foi premiado em três categorias no The Game Awards de 2019, e ele trabalha com um personagem que é detetive, e o player precisa tomar decisões que tem muito impacto na história. Então pra quem gosta desse estilo, como se fosse um CRPG sem as batalhas, o Disco Elysium é a melhor opção. Essas são minhas 10 recomendações das promoções da Steam. Tentei evitar jogos que eu recomendei da última vez, e também jogos muito óbvios. Espero que tenham gostado, comentem aí qual recomendação vocês fariam, e se inscrevam pra não perder os próximos vídeos que eu vou fazer outras recomendações. Deixem o like, valeu, e até mais.